que quando a pessoa se desprende da matéria, a alma fica vagando, em muitos dos casos. E aí, por isso que tem até as almas aflitas, por isso que os pretos velhos têm uma função importante de estar orientando essas almas que muitas das vezes estão revoltadas, não estão aceitando desencarne, que se desprenderam porque vê o corpo lá e não consegue, porque a conexão entre, nós falamos de espiritual e corpo, o espírito que é o fôlego de vida, saiu. Aí quer dizer, o corpo fica ali e a alma fica aí, zanzando. Por isso a importância dos pretos velhos para orientar essas almas. E aí o que acontece? Essas almas que estão aí andando, zanzando, chega até uma pessoa, gostei dessa pessoa aí, vou me aproximar dela. Aí começa ali a se aproximar daquela pessoa e muitas das vezes até atrapalhando a vida da pessoa. que há determinados casos em que a pessoa tem gente que fica doente, tem gente que fica nervosa, tem gente que está muito bem e daqui a pouco, quando aquela energia chega, dá uma balançada. Tchau, tchau. Tchau.